Se liga, o papo de bola chegou, se liga, o papo de bola chegou, para animar a festa. Fala rapaziada, fala galera ligadinha no canal, papo de bola, esse papo bacana de futebol, essa resenha que o amigo Alan Rabelo tem com vocês. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vou deixando um abraço aí para o grande Carris, alô Carris, aquele abraço para você. Tem também o Elton Barros, empolgado com a estreia do Daniel Alves no São Paulo Futebol Clube. Alô Jairzinho, alô Ebert, rapaziada lá do Progresso. Alô meus amigos aí de rodeiro, todo mundo aí empolgado com o Espartano, que em breve está estreando no Regional de Ubar. Um abraço também a todos de Muriaé, a torcida do NAC, um abraço a toda rapaziada da Zona da Mata, que manda aquele alô aqui no canalzinho. Papo de bola, esse papo bacana de futebol. Venho falar de Vasco e Flamengo, jogo que aconteceu ontem em Brasília. O jogo terminou 4 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. E eu vou falar para você, torcedor vascaíno, e para você, torcedor flamenguista. O lance é o seguinte, Vasco mudou o esquema ontem, mesmo entrando com 3 cabeças diárias, ele foi para cima do Flamengo, fez uma marcação adiantada, e o Luxemburgo, né gente? Ele é macaco velho, né? Jogou o Pikachu para cima do Felipe Luiz, que eu vou falar uma coisa para você, Felipe Luiz? Ô Felipe Luiz, acorda meu filho, você não aguenta correr, meu amigo. Vamos correr, vamos dar um sangue, o cara vai estar com as pernas presas. E do lado do Rodinei, que o Rodinei também é aquela bolinha, piquititinha, ele pôs ali o Thales Magno, moleque bom de bola, hein? Se for lapidado, muito bom jogador, o Thales Magno do Vasco da Gama. O Vasco fez uma pressão inicial, criou situações. São Diego Alves se explicou para a torcida do Flamengo ontem, fez boas intervenções. Finalzinho do primeiro tempo, bola no Bruno Henrique, o garoto lá de BH, lá do bairro da Concórdia, foi lá e encaçapou. Belo gol do Bruno Henrique, depois de tabela com a Rascaeta, 1x0 o Flamengo, o Flamengo mostrando toda a sua qualidade. Veio o segundo tempo, logo com seis minutos, o Vasco tentando sair para o jogo, mas o Flamengo foi mais rápido e aí pinta o segundo gol. Gol dele, Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 2x0 o Flamengo. Na sequência tem um pênalti para o Vasco e aí o Pokémon vai bater. Botaram o Pikachu, veio o Pokémon para bater, mas aí é o que eu falei anteriormente, São Diego Alves ontem estava de plantão na meta da Rubro Negra, defendeu, mas não escanteio, cobrança que escanteio, gol do Vasco. Vasco diminui com o Castanho. Continua o jogo, o Flamengo vai, faz o terceiro com o Gabigol, tem mais um pênalti para o Vasco, aí tiraram o Pokémon, vamos falar, não, Pokémon, você não vai bater não, o Luxemburgo ficou doido lá no banco. Não, vamos para o Bruno César. Bruno César bate, quem está lá de novo, debaixo da meta, o anjo da guarda, Rubro Negro, ontem, São Diego Alves, defende de novo. E o homem ontem estava impossível, estava pegando até pensamento lá em Brasília, ontem, o Diego Alves. E aí o Flamengo vai, faz um quarto gol, pênalti infantil do zagueiro vascaíno, a Rascaeta faz o quarto gol, bola no barbante, e aí correu para os braços da nação Rubro Negra. Olha, foi um bom jogo, jogo movimentado. Diego Alves, para mim, foi o destaque do time do Flamengo, pegou dois pênaltis, pegou até pensamento, assim como o Gerson também jogou muito bem. O Vasco no início, a zaga conseguiu marcar muito bem, Gabigol, Bruno Henrique, mas o talento sobressaiu depois, e o Flamengo ganhou até com a certa facilidade esse 4x1. O Vasco mudou, mostrou um jeito novo de jogar, era uma equipe que joga com seus três cabeças de área, só jogando contra-ataque, o Luxemburgo quis, e teve até a oportunidade de conseguir ter um resultado melhor. Mas como eu disse, Diego Alves ontem fez uma partidaça. Olha, rapaziada, vou deixar um recadinho para você, meu amigo, para você, minha amiga. De segunda a sexta-feira, na rádio 96FM de Muriáé, comentarista do Zap, a primeira edição às 7h30 com meu amigo Black, segunda edição às 18h com o Michael Pérez. Então não perde não, segunda a sexta, 96FM, comentarista do Zap com esse que vos fala, tá certo? Não fique de fora, curta, sintoniza aí na 96FM. Olha, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. E lógico, todo mundo pede, Babearia do Bigode pede, o Mão Preta, torcedor do Corinthians pede, Dequanlu pede, todo mundo pede. Então tem musiquinha para a galera. Se liga, o Papu de Bola chegou. Vamos chegando, galera. Um abraço a todos.